E eu e a Marjorie não queriam ir, então a gente ficou. E aí o restaurante que tem aqui perto só abre 4 horas da tarde. Ai, tô empolgada, adoro essas coisas de papelaria. Quando eu chegar com isso em casa, minha mãe vai me matar. Diz ela que o biscoito dela é muito lindo. Já ouvia isso várias vezes, mas toda vez que ela faz isso, eu ouvia. Oi, minha filha. Amanhã é de março, então a gente não esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vai começar mais um vlog no canal. Dia 2 de janeiro. Ai, cara, tô muito empolgada. Eu falo pra vocês que férias é uma coisa que você não faz nada. Eu acordei e gravei aquele mini filmezinho pra vocês. Só que depois eu só fiquei no celular resolvendo coisas, assim, porque dia 2 já começou. As coisas já começaram a funcionar. E aí eu acabei de tomar banho e tô me arrumando aqui pra ir ali na farmácia com a Marjorie. Depois que a gente for na farmácia, a gente vai almoçar. Porque a minha tia foi pra casa com os amigos dela, lá não sei aonde. E eu e a Marjorie não queriam ir, então a gente ficou. Aí a gente vai lá na farmácia e depois vai. Eu vou passar só um protetor solar, gente. Vou passar esse IVC UV aqui da Mantecorp, que eu amo. E aí é só isso que eu faço aqui. Eu não passo maquiagem, faço nada. Só passo protetor solar. Porque assim, eu lavei meu cabelo pra virada de ano e eu ainda não lavei ele de novo. E ele vai continuar assim até o final de semana, mas nem tá feio, ó. Tá bonitinho o coque. É isso. Às vezes, quando eu passo protetor solar e eu quero dar pelo menos uma cara de saúde pro meu rosto, eu passo o lip tint na bochecha, assim. Vou passar. Ó, eu pego o lip tint. Esse lip tint aqui é da Lacre. É o lip tint e a cor é Oi Sumida. Aí eu só dou uma batidinha daqui, ó. Faço assim. Que você está sem make, mas está com a cara rosadinha, né? E como eu não pego muito sol no rosto, aí o rosto fica meio pálido. E é isso, ó. Tô assim, coloquei um body e uns shortinhos, ó. Adoro esses louquinhos de verão. Coloquei um body e uns shortinhos. E vamos lá. Eu e a Marjorie estamos atrás de uma loção bronzeadora. Já procuramos bronzeadora. A gente ia comprar o Australian Gold. Mas aí a gente viu esse daqui, ó. R$19,69 da cenoura e bronze. E eu joguei umas resenhas na internet. Falaram que é bom. Então eu acho que eu vou comprar esse daqui. Eu acho não. A gente vai comprar. Vai testar pra ver se bronzeia mais rápido mesmo. Fomos na farmácia. Não tinha a tinta que minha tia queria. Aí a gente está com fome. Mas eu e a Marjorie, a gente quer comer comida japonesa. E aí o restaurante que tem aqui perto só abre 4 horas da tarde. Então a gente vai voltar pra casa e esperar. Dá 4 horas. Só faltam 45 minutos agora. Que agora é 3h10. 3h20 quase. Eu estava procurando uma perfumaria, uma papelaria. Pra encontrar um caderno, mas não encontrei. Ou a gente pode ir naquela outra perfumaria que tem lá, né. E a gente vai passar em outra pra ver se a gente acha a tinta. A gente ia pra casa. Só que eu estou morrendo de fome. E a Marjorie também. Aí a gente falou, não, vamos colocar de novo no aplicativo. Aí a gente colocou e estava falando que ele já estava aberto. E aí a gente voltou tudo e está indo. A gente colocou no Google Maps. Aí deu tipo 9 minutos. Só que a gente ia colocado de carro, né. Aí agora voltou e está 20 minutos a pé. Então a gente está andando. É bom que já queimou caloria, né Marjorie. Queimo que a gente vai comer no caso. Ai gente. Depois da gente andar muito, chegamos aqui na barca Sushi Temaqueria. Já pedimos o nosso pedido. Marjorie está morrendo já de fome. E eu achei bem legal. É tipo na avenida principal. Tem vários comércios. Aí é tipo no posto. É como se fosse uma conveniência. Gostei. Comemos. E aí gente. Eu passei em uma papelaria. E consegui comprar o meu planner. E a minha agenda que eu queria. Eu sou meio... Eu tenho um toque, né. Tipo as minhas coisas tem que ser tudo igual. Tudo certinha. E às vezes eu compro várias agendas e vários cadernos. E eu não consigo usar porque eu escrevo uma coisa e depois risco e arranco a folha. Vocês também são assim? Eu sou assim desde pequena, desde sempre. A única folha que eu não arranco assim é tipo caderno de faculdade, de escola. Mas de resto eu sempre acho que tá feio e arranco. Mas aí esse ano eu falei que eu ia comprar uma agenda e um planner. Aí eu comprei um planner. Vou mostrar pra vocês. E comprei uma agenda também. Ai, tô empolgada. Adoro essas coisas de papelaria. Quando eu chegar com isso em casa, minha mãe vai me matar. Porque ela fala que eu sempre compro agenda. Sempre compro caderno e nunca uso. E é real mesmo. Mas assim, esse ano eu pretendo usar. Ó, comprei essa agenda aqui da Tilibra. She Loves Adventure, da Capricho, né? E aí eu achei ela bem legal. Ela é sobre viajar, tal. Ó, as folhinhas são bem legais. E dá pra escrever. Eu gosto de coisa maior, assim, porque minha letra é grande. E aí dá pra escrever bastante. Mas também dá pra levar na bolsa. Então gostei. E aí de planner eu comprei esse daqui, ó. West Village. Eu já tenho uns cadernos dessa estampa. E aí esse é um planner, ó. Achei bem legal, ó. Olha, tem de hábitos. Aí tem os dias da semana. Pra você escrever. Tem bastante linha. Aí dá pra você fazer as notações. Ó. Gostei. Achei bem legal. E aí eu queria um que combinasse. Então eu comprei essa estampa de bolinha. E esse, ó. E eu achei que combinou. Ó, o que vocês acharam? Combinou ou não? Comenta aqui embaixo. E aí, gente. Que no final das contas a gente caminhou pra caramba. A gente andou pra caramba. Porque a gente já tinha andado várias vezes pra cá e pra cá pra achar essa perfumaria. Pra comprar um negócio pra minha tia. E depois a gente foi lá comer na temaqueria. Então a gente andou bastante. Aí agora eu vou liberar o vídeo do primeiro dia de vlog. E vou deixar meu celular carregando que ele está zero. Olha só o que a gente está fazendo. Está fazendo ou não? A gente, no caso, não. Né, amores? No caso, a minha tia está fazendo o que, tia? Biscoito de polvilho. Diz ela que o biscoito dela é muito bom. Eu já ouvi isso várias vezes, mas toda vez que ela faz, não tá ouvindo. Mas essa vez vai ficar bom. Quais são os ingredientes do biscoito de polvilho? Polvilho azedo, água, óleo, quatro ovos e queijo ralado. A Marjorie vai bater os ovos aqui. Vamos ver se vai sair aí o biscoito de polvilho. Aí o que que acontece? Eu paguei o micão, né? Porque eu coloquei os ovos pra bater aqui. E aí escorreu. E faltou ovo pra receita. E aí eu tive que pedir no vizinho. Esse alguém pede coisas no vizinho emprestado pra depois devolver. E aí agora estamos aqui na cozinha todas as mulheres. Mas ele fez inteira. Elas estão assistindo uma youtuber muito famosa agora, ó. Que acabou de lançar um vídeo no YouTube. Nossa, eu não sou cara de bosta. E olha só o dinheiro agora. Todo mundo que está assistindo no YouTube, tá todo mundo amando, gente. Eu acho que eles gostaram, ó. E aí, tá gostando de se ver, Japa? A japonesa, tá gostando de se ver no vlog? Maravilhoso! Adorei os vídeos. Eu tô chocada. Marjorie tá com um pouco de vergonha, entendeu? Talvez que ela passou um pouco de zimico nos vídeos. Mas tá dando tudo certo. Amanhã tem mais, então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de comentar, né? E fala se vocês gostam de vlogs. Agora sabe o que a gente fez? É que a Tia Sandra terminou de fazer o biscoito de polvilho. A Tia Sandra não quer aparecer porque ela disse que tá com o cabelo bagunçado. Olha só o biscoito de polvilho que a Tia Sandra fez. Já experimentei, tá gostoso. Bem gostoso. Crocante. Ó. Tá delícia. Aí agora a gente pediu pizza pra comer, que todo mundo chegou. Lembra que eu falei que só tava eu, a Tia Sandra e a Marjorie. Mas agora todo mundo já chegou. Aí eu já apresentei meu vídeo pra todo mundo. E aí a gente vai comer pizza. Fui no banheiro dar uma ajeitadinha no meu cabelo com assim uma aguinha nesses rios aqui que tão respiados. E gente, eu não tô desarrumada. Eu tô bonitinha assim ó, com coisa. Mas eu fiquei com vergonha. Porque eu apareci no vlog e parecia que eu tava tipo, acabando de acordar. Mas na geral eu tô ó, sem make que eu gosto. Tô com o cabelo arrumadinho aqui. Só que aí eu fico encostando, aí o meu cabelo fica tipo levantando, sabe? Toda natural. Bonita pra caramba. Eu e a japonesa, ó, japonesa, tá muito famosa, Mara. Viemos buscar pizza aqui. Você, moço, dá pizza? Isso, isso. É crédito ou é? Crédito. Quentinha na hora, olha que beleza. Beleza, obrigada, Valentina. Obrigada, viu moço. Bom trabalho, tchau, tchau. Ó, pra quem é da Praia Grande, a gente comprou a pizza aqui nesse restaurante aqui, Caissara, é muito bom a pizza de lá. Ai, que delícia! Sessão manicure agora, aqui. A minha tia cozinha, lava, passa, então faz isso aí. Multifunções, entendeu meninas? Marjorie aqui fazendo um salão de beleza, ó. Minhas amigas, amigas. Dá oi, amigas. Já vou terminar meu vlog de hoje. Nós perdemos uma companheira, porque a Japa já foi dormir. E agora a Tatiha Sandra, que não quer aparecer hoje, porque hoje ela tá de boas, tá de férias. A minha amigona aqui, que também não quer aparecer, ninguém quer aparecer, entendeu? Todo mundo só quer dormir. Cadê Marjorie? Marjorie também não deve querer aparecer, gente. Só eu mesmo que tenho essa cara, coragem mesmo, de aparecer aqui nesse YouTube, essa hora da madrugada. Que horas são? Uma hora da manhã. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando dos vlogs. Quer dizer, só postei um vlog até hoje, mas agora já vai pro segundo. Então, né, comentem se vocês gostaram. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu tô postando várias coisas. O feed tá lindo, bem verão. Amanhã eu vou torrar no sol e vocês vão acompanhar tudinho, que eu também tô postando coisas nos stories. Então é isso, não esquece de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, que é muito importante pro crescimento do canal. E é isso. Um beijo e tchau.